Bem-vindo à paixão que transcende o campo! No nosso canal do Flamengo, mergulhe na energia vibrante do Mengão e junte-se à comunidade apaixonada que celebra cada momento dessa jornada única. Vamos juntos! Próximo presidente do Flamengo, Landim define quem será seu sucessor e nome advogado para a nação. As movimentações já se iniciaram nos bastidores rubro-negros e os três candidatos foram definidos em busca do elenco perfeito. Flamengo vem tendo um início promissor no Campeonato Carioca, onde encaminha para conquistar a Taça Guanabara, graças ao trabalho que o técnico Tite vem implementando nos bastidores do rubro-negro. O comandante vem precisando lidar com situações externas que acabam impactando diretamente no elenco. Isso porque Gerson acabou desfalcando a equipe e prazo de retorno é preocupante. Em contraponto, Nicola de La Cruz vem se consolidando na equipe e garantindo uma vaga entre os 11 e titulares. Além disso, a gestão segue monitorando o mercado em busca de reforço e se aproxima para o acerto com o meio campista. E falando em negociação, outra novela pode acabar chegando ao fim, finalmente. Isso porque Marcos Braz e Bruno Spindel retornaram de viagem, onde se encontraram com a diretoria do Red Bull Bragantino para acertar a chegada de Léo Ortiz. Movimentações que ocorreram nos bastidores. Mas nem só de chegada vive o mais querido. Isso porque, diante do desempenho que vem apresentando em campo, com nove gols e nove jogos disputados, equipes vêm demonstrando interesse na contratação de Pedro. Essas não são as únicas modificações que podem ocorrer no rubro-negro. Já que com a proximidade das próximas eleições, o presidente Rodolfo Landim apontou quem será o seu candidato para a situação na eleição, Rodrigo Dunshey. De acordo com o portal O Globo, o lançamento da chapa está previsto para ocorrer em maio. A diretoria não tem como objetivo antecipar a discussão eleitoral, mas o presidente e o vice têm marcando presença em reuniões estratégicas. A decisão de Landim por Don Shey ocorreu para o mandatário entender que ele será capaz de seguir com o projeto que foi iniciado por ele durante o mandato na equipe carioca. Rodrigo, inclusive, vem se posicionando junto ao presidente em debates que ocorreram na CBF, Liga e em outros lugares. Os próximos passos dos bastidores. Outro que vem se movimentando visando as eleições é Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é presidente do Conselho de Administração do clube. O profissional se reuniu com os sócios em ritmo de campanha. Na última terça-feira, 27, se reuniu com o grupo União Rubro-Negra onde respondeu algumas perguntas, mas ainda não se apresentou de forma oficial como candidato. Entretanto, durante esse encontro, não citou o nome de Landim o provável terceiro nome e vem se movimentando ainda nos bastidores e tudo indica que seja Eduardo Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, principal responsável pela reestruturação da equipe. Ainda conforme informações do Globo, Bandeira prefere não entrar como candidato de oposição, mas vem analisando uma união onde pode enfrentar BAP e Don Shey. Um dos cotados é Flávio Willemann, que já trabalhou como vice jurídico da equipe. Quem deve ser o próximo presidente do Flamengo? Rodrigo Don Shey? BAP? Flávio Willemann? Torcedores fiel, deixe a sua opinião nos comentários. Tchau, até o próximo vídeo.